Uma deliciosa receita para aquele arroz que sobrou, está aí na geladeira, esperando que você prepare uma receita. A Vasti, lá na cozinha, tem uma receita deliciosa. Produtos Flamboyão. Delícias que em toda casa tem. Apresentam Cozinha da Vasti. Oi. Oi. De novo. Você está tão lindo. Oh, Vasti, obrigada. Com esse crochêzinho aí, coisa mais fofa. Da Cirlei, lá da Roupit. Olha que boniteza. Ela arrasa, né? A Cirlei arrasa. Beijo, Cirlei. Isso aqui vai para casa. Vasti, até a Cláudia, nossa psicóloga, está ali atenta a essa delícia que é o bolinho de arroz. É porque está cheirando, né? E sabe o que é esse cheirinho, lembra? Casa de mãe, né? Casa de mãe. Quando a gente chega... Sabe, mãe não gosta que nada sobra, né? Não. Então, você chega lá, não. Não tem um bolinho que tem, um arroz que vamos fazer. É. E assim vai, né? Então, por isso, em homenagem às mães, a gente está preparando receitas que lembram a nossa mãezinha e por isso o bolinho de arroz está aqui. E hoje a gente vai fazer um bolinho de arroz com linguiça. Essa é de frango? Essa é de frango. Ah, legal. Essa é de frango. É porque eu só consumo frango, né? Então, a minha é sempre com frango, mas aceita outra versão também. Mas eu gosto da de frango. Aí nós vamos fazer o seguinte, Moniquinha. Nós vamos colocar no liquidificador. Eu não testei nesse liquidificador para saber se ele aguenta, não. Ah, entendi. Se não aguentar, a gente tira depois e bate. Mas eu vou bater o ovo. Muito bem. Porque você pode, inclusive, fazer no garfinho mesmo, à mão. Mas eu gosto de bater no processador, assim, porque aí a massa fica bem lisinha. Bem lisinha, né? Então, olha lá, vou colocar aqui a azeitona. São tipo 50 gramas, mas se passar um pouquinho a mais não tem problema, porque a azeitona é muito barra. Aí eu vou colocar a linguiça. Quanto tem aí, Moniquinha? Aqui tem 200 gramas de linguiça. Tá bom. E aí, ó, eu tirei a pelinha da linguiça, tá vendo? Aham. Ela tá crua, mas tá sem a pelinha. Tá. E aí eu vou colocar duas xícaras de arroz. O arroz também tá cozido. Você pode usar o arroz da geladeira. Não tem problema, aquele que ficou de um dia para o outro. Esse aqui é novinho, mas você pode usar o da geladeira. Só que o legal é você dar uma aquecida nele, porque quanto mais morninho ele tiver, mais fácil de bater. Ah, boa dica, hein? É. Rosângela, aqui, ó, mais uma receita para você. A Rosângela adorou o bolo. Aê! É. Pois é, de bolo a bolinho de arroz, a gente vai se... E receitas, né, que a gente, como a Vachir disse, nós estamos aqui trazendo receitas de mãe, de avó, daquela tia que a gente ama tanto. Vamos ver se vai aguentar. Vamos, vai. Ah, esse liquidificador é? Se não, a gente vai ajudando ele. Vai ter que ajudar. Vai ter que dar uma mãozinha para ele, né? É, eu podia ter batido só o ovo e a azeitona, também dá certo. Que é o que eu gosto que fique mais miudinho, né? Mais miudinho. A azeitona que acaba dando uma... Mas vai funcionar. Gente, os ingredientes, eu quero falar para vocês... Oi! Quero falar para vocês, estão lá na nossa rede social, tá? Na Arroba Amanhã Total. Porque às vezes a gente não consegue passar tudo aqui, mas na nossa rede social tá tudo bonitinho. E mexe mais um pouquinho. E mexe mais um pouquinho. Não põe água, não precisa pôr água, não precisa pôr óleo, porque a linguiça já tem essa parte de gordura que vai se soltar na hora que... Tá quase, tá quase. A Esther tá acompanhando aqui o nosso Manhã Total, né Esther? Li aqui um pouquinho da sua história. Ela tá lá no Mansur. A Márcia de Tuitaba, meu amigo Garcia também. Essa turma aqui tá sempre conosco. Tá quase. Aqui já deu, a gente completa aqui agora. Ó. Ó. Ai, vai ficar bom pra você que vai receber amigos. Vai nos temperar, ó. Quanto mais paciência você tiver, mais assim vai ficar, tá vendo? Ó, mais massinho mesmo. Mais juntinho, né? Mais juntinho, é. Mais juntinho ele vai ficar. E a gente faz o quê? A gente vai salivando. Salivando enquanto prepara. Ai, gente. É bem assim. Esse molho rosê também tá um negócio, hein? Ai, pois é. O molho rosê, gente, é bem facinho de fazer. Vamos ver se vai dar tempo. Se não, na nossa rede social, prometo que vai tá lá, viu? Direitinho. Mas é muito simples de fazer, é só usar os produtos flamboiã, hein? Misturar com um pouquinho de limão. Aqui agora eu vou temperar. Ah. Vou usar alho frito. Ai, maravilhoso. Vou usar, aqui tem orégano e chimichurri. Ok. Vou usar os dois. Vou usar páprica. Ai, dá uma cor bonita. Vou colocar aqui mussarela, é pouquinho, é mesmo porque ajuda a gratinar e solta a gordura e dá liga também. Vou colocar um pouquinho de sal, mas cuidado porque a linguiça já é salgada e o arroz também, se você fez em casa, você já fez, né, com sal. Já temperou, né? É. Vou pôr o cheiro verde e aí eu vou colocar aqui. Ah, gente, eu esqueci. Vocês não esquecem em casa, não. Põe a cebola, mas no chimichurri também tem. Mas bate a cebola lá junto. Tá bom. Vou colocar aqui uma colher de sopa de maisena, de amido de milho, né? Uhum. Porque é ele que vai ajudar a dar liga pro nosso bolinho. E aí, nós não vamos usar farinha de trigo, não vamos precisar usar mais nada além disso. O próprio arroz e a maisena, o amido, a maisena, ajuda a dar crocância pra massa, sabe? E eu tô vendo aqui, parece que você passou alguma farinha. Então, vou chegar nesse ponto. Ó, seguinte, aqui você vai misturando. Curiosa, eu. Em casa, a gente costuma pôr a mão mesmo. É. Porque aí agrega tudo mais rápido e mais fácil. Eu, como não sou boba nem nada, dá licença, peraí. Já preparou o bolinho. Já tenho aqui que já tá misturadinho, tá vendo? Tô. E aí, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, deixa eu limpar a bancada. Deixa eu te ajudar. Se estende tá bem devagarzinho, né? Eu tenho aqui um pouquinho de óleo. A pimentinha pode deixar, que era pro molho rosê. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Unta um pouquinho a mão aqui, pra não grudar. Aí eu venho aqui, faço o bolinho. Ó, modela assim. E aí, onde é que eu vou empanar? No queijo parmesão. Ah, mãe. Por quê, Mônica? Que delícia. Eu não vou fritar esse bolinho. Tá com cara de frito, não tá? Tá, tá com cara de frito. Mas eu não vou fritar. Eu vou empanar ele aqui, no queijo parmesão. E dessa forma, eu vou levar pra uma forma... Tem até aqui a que eu usei, ó. A gente forra com papel manteiga. E a gente já leva esse bolinho pra assar. Então, é um bolinho assado, mas que vai ficar com textura e com cara de bolinho frito. E aí, o molho rosê você usou? Molho rosê eu fiz assim, coloquei... Ketchup? A mesma quantidade de ketchup e maionese. Então, eu usei três colheres de sopa de ketchup, três colheres de sopa de maionese. Ok. Coloquei uma colher de sopa de mostarda. Aí, eu coloquei meio limão espremido. E aí, a gente tempera. Eu coloquei um pouquinho de pimenta, desse mix de pimenta, que tem pimenta rosa, pimenta preta. E um pouquinho de sal, que você vai sentir aí, de acordo com a necessidade do seu paladar. Prontinho. Só isso. Mistura. Xuxa. E seja feliz, criatura. E seja feliz. Eu adorei essa receita. Você vai experimentar, né, Cláudia? Claro que vai. Esse bolinho de arroz tem cara de comida de boteco também, sabe? Tem, menina. Tem mesmo. Aí, ó. Faz uma noite de comida de boteco aí na sua casa com os produtos da Flamboyant. O Dia das Mães está chegando. É, exatamente. Semana que vem já é reta final de abril. E aí, a gente tem uma pergunta pra você. Qual a receita da sua mãe que te faz voltar à infância? Eu sei que você pensou, já aguou, né? Já deu água na boca. Essa é a nova promoção da Flamboyant pra você, telespectador, telespectadora do Manhã Total. Qual a pergunta mesmo? A pergunta é qual receita da sua mãe que te faz voltar à infância? É o que? É a lasanha? É a maionese? É o café? É o bolinho de arroz? É o bolinho de arroz? É o bolinho de chuva? Muita gente já mandou e você também pode. O nosso WhatsApp é 99897000. Mande agora. A gente já está selecionando, viu? E você pode vir aqui cozinhar com a Vaxi, né, Vaxi? A gente quer conhecer essa receita da sua mãe. Então manda, conta pra gente a história, capricha, viu? Capricha. Por que ela te faz lembrar e te faz voltar à infância? A gente quer conhecer um pouquinho. E claro que você virá aqui e nós vamos te presentear com uma super cesta especial com os produtos da Flamboyant. Combinado, Vaxi? Então, pro Dia das Mães, hein? Corre, gente. Corre lá no nosso WhatsApp. Eu já selecionei aqui alguns. Tá de dar água na boca. Pois é, esse que é o problema, né? Tá de dar água na boca. Então manda. Nós vamos querer fazer todas. Manda que ainda dá tempo, viu? Ana Maria, Luzia, manda aqui pra gente, tá? O arroz tem que ser batido sozinho e seco. É mais fácil. Um beijo, viu, minha flor? E o meu processador vai todo junto. Obrigada, flor. Beijo.